Olá, eu gostaria hoje de analisar algumas estruturas envolvidas no controle dos movimentos. O que são? Essas estruturas são o aparelho vestibular e o cerebelo e elas estão, essas estruturas estão relacionadas entre si. Eu pressuponho conhecimentos prévios aqui da estrutura do próprio aparelho vestibular e também da anatomia do cerebelo. Eu vou repassar a estrutura e a fisiologia do aparelho vestibular. Bom, o aparelho vestibular está localizado no osso temporal e ele é formado pelos canais semicirculares, pelo trículo e sáculo. Esse aparelho vestibular está relacionado anatomicamente ou muito próximo de um outro sistema que tem uma função bem diferente, que é a cóclea que está relacionada lá com a audição, mas eles estão muito próximos anatomicamente. Então, o aparelho vestibular tem essa estrutura, esses três canais semicirculares dispostos em ângulos de 90 graus entre si, o trículo e o sáculo. Aqui, o trículo e o sáculo, que são essas estruturas localizadas, esses alargamentos desse labirinto membranoso, o trículo e o sáculo estão envolvidos em funções da aceleração, ou seja, o trículo e o sáculo, eles detectam a aceleração linear ou a gravidade. Eles são estruturas importantes na percepção, na detecção da gravidade, da força da gravidade e também nos movimentos de aceleração linear que o nosso corpo executa no espaço. Os canais semicirculares, por sua vez, estão envolvidos nos movimentos de aceleração angular do nosso corpo. Aqui ele mostra o sáculo endolinfático que produz a endolinfa que banha esses canais, tanto os canais semicirculares como ali o trículo e o sáculo. Então, como se dá a estimulação das células ciliadas nos canais semicirculares pela rotação da cabeça? Ou seja, dentro dos canais semicirculares, aqui olhando, aqui estão novamente os canais semicirculares, olhando dentro de um canal semicircular desse, nós vamos ver esse alargamento que se chama ampola, um alargamento do canal semicircular, e lá dentro nós encontramos células que projetam cílios para dentro de uma cúpula gelatinosa. E aqui dentro desse canal semicircular, nós temos endolinfa circulando. E é essa endolinfa que pela rotação da cabeça, ou seja, uma rotação da cabeça, movimenta a endolinfa localizada aqui dentro desses canais semicirculares, e isso promove um deslocamento desses cílios das células ciliadas, aqui desse aparelho vestibular. E é esse deslocamento dos cílios das células ciliadas que é capaz de despolarizar estas células ciliadas. Capaz de despolarizar as células ciliadas. É simplesmente o movimento dos cílios das células ciliadas. E é disso que eu estou falando, a transdução do sinal nas células receptoras do aparelho vestibular. Como se dá a transdução do sinal, ou seja, a transformação do estímulo numa atividade elétrica das células receptoras, no caso aqui dessas células ciliadas. Então, aqui nós temos a célula ciliada, ali dentro do canal semicircular, ou dentro do trículo e sáculo. Essa célula ciliada faz sinapse com uma fibra nervosa, no caso aqui do aparelho vestibular, com o nervo vestibular. Essa célula ciliada, como o nome diz, ela tem cílios. Estes cílios estão dentro daquela massa gelatinosa. E eles podem ser deslocados pelo movimento da endolinfa, ou também deslocados pela força da gravidade a qual nós estamos submetidos. Ou pela aceleração linear do nosso corpo, no caso do trículo e sáculo. No caso dos canais semicirculares, é a rotação da cabeça. Então, quando esses cílios são deslocados, quando esses estereocílios são deslocados em direção ao sinocílio, ou aquele cílio maior, nós temos uma despolarização. Nós temos a abertura de canais que despolarizam essa célula ciliada. E essa despolarização, por uma relação tipo sinapse, vai lançar um neurotransmissor aqui nessa fenda entre a célula ciliada e o nervo, nem a terminação nervosa, excitando ou gerando potenciais de ação aqui nessa fibra nervosa que são conduzidas lá para o sistema nervoso central. Essas células ciliadas são interessantes porque elas funcionam para alta e para baixa. Ou seja, elas podem ser tanto despolarizadas como hiperpolarizadas. Ou seja, elas podem ser excitadas quando os estereocílios são jogados de encontro a esse cílio maior que está aqui, ou elas podem ser inibidas quando o movimento da endolinfa for o contrário. Ou seja, quando aquele cílio maior é empurrado contra esses cílios menores que são chamados de estereocílios. Então ela funciona tanto para alta como para baixa. Isso é um resumo do aparelho vestibular. E eu trago isso porque ele está relacionado ao que eu gostaria de analisar agora, ao cerebelo. O aparelho vestibular é um órgão receptor importante de informações para o cerebelo. Uma certa revisão muito breve sobre o cerebelo. O cerebelo é uma estrutura que contém um número de neurônios, um número muito grande de neurônios, num espaço, numa área, num volume muito pequeno. Então são muitos neurônios aglomerados aqui no cerebelo. Ele pode ser dividido, é dividido, o cerebelo, do ponto de vista anatômico, no que se chama o vestíbulo cerebelo. O vestíbulo cerebelo que corresponde ao nódulo flóculo nodular, que é essa estrutura mais antiga evolutivamente do cerebelo. Uma outra parte importante do cerebelo é o espino cerebelo, que corresponde ao vermes, né, essa porção mais central aqui do cerebelo, e aos hemisférios intermediários. E, mais recentemente, do ponto de vista evolutivo, nós temos o cérebro cerebelo, ou os hemisférios laterais do cerebelo. Bom, essas estruturas, o córtex cerebelar, o córtex cerebelar envia neurônios que se projetam para o que se chamam os núcleos profundos. E são dos núcleos profundos que partem as vias eferentes, efetoras, do cerebelo. Ou seja, o córtex cerebelar, qualquer que seja, envia projeções para os núcleos profundos do cerebelo. Por exemplo, aqui, o vermes e os hemisférios intermediários enviam projeções para esses núcleos profundos, para o emboliforme globoso e fastigial, enquanto que os hemisférios cerebelares, o neocerebelo envia projeções para esse núcleo denteado aqui. E esse núcleo denteado é que se projeta depois lá para o tálamo, para o tálamo que está ali em cima. Então, a saída do cerebelo é a partir dos núcleos profundos. O núcleo vestibular é um núcleo muito interessante. O núcleo vestibular é um núcleo que recebe as aferências que vêm lá do receptor. Daquelas vias lá do aparelho vestibular, lá que tem origem ali nos canais semicirculares, por exemplo, aquelas vias aferentes, né? Eferentes, perdão, aquelas vias sensoriais, se projetam para o núcleo vestibular. Chegam aqui no núcleo vestibular. Então, no núcleo vestibular são integradas as informações sensoriais geradas lá pelo aparelho vestibular. E esse núcleo vestibular, ele, que na verdade aqui a figura não mostra, mas esse núcleo vestibular, ele projeta informações para o cerebelo, para aquele lóbulo flóculo nodular do cerebelo. Então, eu vou voltar atrás, aqui no slide. Esse vestíbulo cerebelo é a parte do cerebelo que recebe as informações lá do núcleo vestibular. Voltando para cá, esse núcleo vestibular, por sua vez, projeta vias descendentes diretas sobre neurônios motores, aqui da medula espinhal, neurônios motores alfa da medula espinhal. Então, ressalto que é uma via ipsilateral, ou seja, não há cruzamento das fibras. Então, o núcleo vestibular e, portanto, essa parte do cerebelo é muito importante sobre os movimentos, sobre a execução de movimentos pelos músculos. Então, comprometimentos, por exemplo, dessa parte do cerebelo afetam diretamente os músculos, porque, ao afetar o núcleo vestibular, altera o fluxo de informações equilibrados sobre os músculos, sobre os neurônios motores lá da medula e, portanto, sobre a contração muscular. Então, o núcleo vestibular, ele funciona tanto como via eferente ao cerebelo, ou seja, o núcleo vestibular envia projeções para o cerebelo, como ele recebe também projeções do cerebelo. E o núcleo vestibular também recebe informações que vêm lá, periféricas lá do labirinto, do aparelho vestibular. Já o vermes e os hemisférios intermediários aqui do cerebelo, que formam o que se chama o espino cerebelo, eles estão relacionados com os músculos axiais axiais do nosso corpo, ou seja, com neurônios motores na medula espinhal e esses neurônios motores estão relacionados com os músculos axiais. O que são os músculos axiais? São os músculos do eixo do nosso corpo, são músculos envolvidos com a manutenção da postura, por exemplo, a manutenção de um eixo corporal. Os músculos posturais são músculos axiais e essas regiões aqui cerebelares têm uma importância no controle desses músculos e elas se projetam ou para núcleos aqui no tronco encefálico, por exemplo, sobre o núcleo rubro e do núcleo rubro para neurônios motores da medula espinhal. Ou essas partes intermediárias, o vermes ou o hemisfério intermediário também vai ao tálamo e do tálamo pode ir ao córtex cerebral. O que ele mostra aqui também, perdão, o que ele mostra aqui também é que a parte mais recente evolutivamente do cerebelo, que se chama o cérebro cerebelo, ele projeta as suas referências corticais, se projetam para um núcleo profundo, que se chama o denteado, que por sua vez se projeta para o tálamo e do tálamo ao córtex motor primário e pré-motor, organizando os movimentos, como nós havíamos visto no outro dia. Além disso, esse núcleo denteado que recebe referências aqui do cérebro cerebelo, também vai ao núcleo rubro, que por sua vez se projeta aqui aos neurônios motores da medula espinhal. Eu trago novamente essa figura para mostrar a integração das funções motoras, ou seja, aqui nós temos o cerebelo e essa porção dos hemicérios cerebelares se projetam aqui para o núcleo profundo, no caso denteado, que vai até o núcleo rubro, ou vai até o tálamo aqui, do tálamo vai ao córtex cerebral, córtex motor e pré-motor. Esses hemisférios cerebelares aqui estão mais diretamente envolvidos com a contração de músculos distais, ou seja, de músculos executando movimentos mais finos, por exemplo, o controle de movimentos dos dedos, das mãos, por exemplo, ou mesmo da fala, são movimentos controlados por músculos distais e o cérebro cerebelo atua preferencialmente sobre esses músculos, sobre neurônios motores da medula espinhal que por sua vez atuam sobre músculos distais, que são, que normalmente executam movimentos mais finos. Eu quero olhar um pouco a estrutura intracerebelar, as estruturas, as vias aferentes e eferentes dentro do cerebelo. Isso aqui é um corte do córtex cerebelar, o córtex cerebelar, que tem o córtex cerebelar, tem três camadas, o córtex cerebral tem aquelas seis camadas, aqui no córtex cerebelar temos três. Eu quero ressaltar aqui algumas células que são muito importantes. Começando, vamos dizer, começando pelo início. Quais são as entradas ao cerebelo? Ou seja, o que que chega, quais são as aferências ao cerebelo? Existem dois conjuntos de fibras nervosas sensoriais que se projetam para o cerebelo. São as fibras em trepadeira, que são essas que estão aqui desenhadas em amarelo, fibras em trepadeira. E elas se chamam em trepadeira porque elas se projetam para as células de Purkinje. Célula de Purkinje, cujo corpo celular está aqui no córtex cerebelo, elas se enrolam, assim como as trepadeiras fazem, sobre as células de Purkinje. Por isso elas são chamadas fibras em trepadeira. E essas fibras em trepadeira têm origem no núcleo da oliva inferior. Então o núcleo olivar inferior, lá do tronco, ela lata ao corpo celular, envia uma fibra, um axônio, que se projeta aqui sobre as células de Purkinje aqui no córtex cerebelar. A outra entrada, a outra entrada nervosa ao cerebelo, são as fibras musgosas. As fibras musgosas. Essas fibras musgosas têm origem também em núcleos localizados lá no tronco, lá no tronco encefálico. Então no tronco encefálico existem corpos celulares de neurônios, que projetam fibras formando o que se chama as fibras musgosas. E essas fibras musgosas fazem sinapse aqui no córtex cerebelar com as chamadas células granulares. No córtex cerebelar nós temos corpos celulares de células chamadas granulares, que fazem sinapse com as fibras musgosas. E essas células granulares fazem, por sua vez, sinapse também com as células de Purkinje. Então essas são as duas entradas, as duas vias de entrada ao cerebelo. As células entrepadeiras e as células musgosas, que fazem sinapse, por sua vez, com as células granulares. Qual é a saída cerebelar? Ou melhor dizendo, qual é a saída do córtex cerebelar? O córtex cerebelar tem as células de Purkinje. As células de Purkinje são as referências do córtex cerebelar. E essas células de Purkinje vão fazer sinapse com os núcleos profundos, como eu vou falar daqui a pouco. Aqui no cérebelo, no córtex cerebelar, também existem outras células, como as células estrelazas, as células incestos. Mas eu vou me ater a essas que nós estamos analisando agora aqui. Então, o que mostra aqui, em mais detalhes, aqui nós temos a célula de Purkinje. A célula de Purkinje é a saída do córtex cerebelar. Essa célula de Purkinje faz sinapse com neurônios que estão nos núcleos profundos do cerebelo. O denteado, por exemplo, fastidial, por exemplo. O próprio núcleo vestibular é um núcleo que recebe essas projeções do córtex cerebelar. Então, a célula de Purkinje é a saída cerebelar. E também eu quero enfatizar, e isso é importante, isso vocês devem se lembrar, essa célula de Purkinje tem uma ação inibitória. O que ela faz é inibir as células do núcleo profundo. Ela inibe as células do núcleo profundo. E as células de Purkinje, então, recebem as aferências que vêm lá, as células de... as fibras entrepadeiras, né, cujo corpo celular está lá na oliva inferior. Essas fibras entrepadeiras fazem sinapse com a célula de Purkinje, uma sinapse excitatória. E as células musgosas também fazem sinapse com as células granulares, excitam ou estimulam as células granulares, que, por sua vez, também estimulam as células de Purkinje. Portanto, a estimulação aferente sobre as células de Purkinje vai aumentar o poder inibitório dessas células de Purkinje sobre os núcleos profundos. Essas vias aferentes, tanto as células musgosas como as fibras entrepadeiras, elas podem fazer sinapses excitatórias diretamente com os neurônios localizados aqui nos núcleos profundos. Então, esses núcleos profundos recebem influências inibitórias excitatórias ao mesmo tempo, atuando como um comparador na atividade cerebelar. O cerebelo, já há muitas décadas, ele é caracterizado como um comparador. Ele compara a situação real do corpo, por exemplo, da posição do corpo, com o movimento que este mesmo corpo quer executar. Ou seja, compara as intenções lá que o córtex cerebral quer na execução de um movimento, com a situação real em que ele se encontra. adaptando ou ajustando o movimento a uma determinada função específica desejada por aquele córtex cerebral, por aquele indivíduo. O que nós vimos hoje? O que nós vimos hoje é que, de forma resumida, o aparelho vestibular é sensível a estímulos estáticos, a gravidade. Significa o seguinte, através do nervo vestibular, nós sempre temos atividade, sempre há uma atividade no nervo vestibular, porque sempre ele está sendo estimulado pelo aparelho vestibular, porque sempre nós estamos sob a ação da gravidade, sempre. Então, sempre há potencial de ação sobre esse nervo vestibular, porque o trículo e o sáculo, eles detectam, entre outras funções, detectam a força da gravidade. Mesmo quando nós estamos parados, a força da gravidade está sempre atuando. Esse aparelho vestibular também é sensível a estímulos dinâmicos, por exemplo, a aceleração linear, que também é detectada pelo trículo e sáculo, e também a aceleração angular, a rotação do corpo, mais especificamente a rotação da cabeça, e esses estímulos são detectados pelos canais semicirculares. Então, é a ação equilibrada do aparelho vestibular, dos dois lados do corpo, essa ação equilibrada, é essencial para a postura, para o equilíbrio da pessoa, a ação equilibrada dos dois lados do corpo. O cerebelo participa de movimentos voluntários e automáticos, ou seja, qualquer movimento, qualquer movimento voluntário que nós realizamos, ou mesmo movimentos automáticos, por exemplo, caminhar, nesses movimentos, o cerebelo tem sempre um papel muito importante, papel essencial para a execução de qualquer movimento. As consequências clínicas de lesões cerebelares são naturalmente dependentes da área comprometida, se foi a parte mais lá do vestíbulo cerebelo, a parte do cérebro cerebelo, as consequências clínicas dessas lesões, por exemplo, cerebelares, depende naturalmente da parte específica do cerebelo que foi comprometida. Era isso. Muito obrigado. Obrigado.